No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre duas das maiores corretoras do nosso país. Eu estou falando da XP Investimentos e da Modal+. E o meu objetivo é que com essa comparação, com essa análise das duas corretoras, fique muito mais fácil para você poder decidir qual delas é melhor para você. E muito importante de ressaltar é que nós não estamos sendo patrocinados nem pela XP, nem pela Modal+, e nem por nenhuma outra instituição financeira. Nós recusamos todas as propostas de patrocínio que recebemos porque nós acreditamos que nós temos o dever de passar a informação para vocês, para a nossa audiência, da forma mais transparente, da forma mais correta possível, de acordo com o que a gente acredita, e não de acordo com o que as corretoras ou o que os bancos querem que você saia. Quem sou eu para estar te falando tudo isso? Meu nome é Bruno Strack, eu sou planejador financeiro CFP e cofundador aqui do Clube do Valor e da nossa gestora de investimentos. Então, fique comigo até o final desse vídeo, se você gostou do tema de hoje e está louco para ver a comparação entre essas duas corretoras, porque no final eu tenho uma surpresa muito bacana para você ampliar os seus conceitos sobre investimentos e já aproveite, obviamente, para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito ou se você é novo por aqui e clicar no sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos. Então, bora lá? Roda a vinheta! Então, para começar essa comparação entre as duas corretoras, nada é melhor do que a gente analisar todas as taxas que elas cobram ou não cobram. Então, basicamente, existem cinco principais taxas que uma corretora pode cobrar. São elas, taxa de abertura ou manutenção de conta, taxa de administração de títulos públicos, taxa de custódia, taxa de corretagem e também taxa para eventuais TEDs, que você for sacar, quando você for sacar o valor da corretora para o seu banco. E aqui já começamos com uma notícia muito boa, porque as duas corretoras isentam quatro dessas taxas, que são a taxa de abertura ou manutenção de conta, então, nas duas é zerada essa taxa, a taxa de administração de títulos públicos também é zerada na XP e na Modo Mais, a taxa de custódia também é zero nas duas, e a taxa para TED também é zero. Claro que muitas dessas taxas já são isentas em quase todas as corretoras e bancos, mas sempre bom reforçar que você não paga nada para essas quatro eventuais e possíveis taxas que poderiam ser cobradas. E aí, por fim, a quinta taxa que tem sim um custo é a taxa de corretagem. E aí a gente pode dividir essa taxa de corretagem em duas partes, a taxa de corretagem normal para ações e ETFs principalmente, e a taxa de corretagem para fundos imobiliários, que até pela popularidade dos fundos imobiliários que estão tendo ultimamente, as corretoras estão começando a fazer promoções especiais de corretagem para eles. Então, o que a gente observa? Tanto na XP como na Modo Mais, se você operar por conta própria, através do seu home broker, a taxa de corretagem para fundos imobiliários é zerada. E a taxa de corretagem para ações e ETFs, aí sim ela tem um custo que é de R$18,90 por ordem na XP, se você fizer por conta própria, ou de acordo com a tabela da B3, com a tabela da Bovespa, que vai aparecer aqui na tela agora para você, essa tabela padrão de corretagem, se você investir em ações ou ETFs pela mesa de operações da XP. Enquanto que na Modo Mais você tem um custo de R$2,49 por ordem, ou seja, bem menor do que na XP nesse ponto aqui, a Modo Apresenta uma bela de uma vantagem. E eu nem me dei o trabalho de pegar as informações de qual o plano de corretagem, qual a taxa de corretagem especial que essas corretoras cobram para aqueles investidores, ou melhor, para aqueles especuladores que operam em day trade. Porque se você está assistindo esse vídeo e ainda não sabe, vou te avisar mais uma vez que ninguém ganha dinheiro consistentemente tradando, fazendo operações de curtíssimo prazo, especulando como day trade. Então, por favor, não faça isso. Feita essa análise das taxas de ambas as corretoras, agora a gente tem que analisar um ponto muito importante, que é qual a saúde financeira dessas empresas. Então, tem um site muito bacana que nos mostra isso, que é o Banco Data, só jogar Banco Data no Google ou colocar bancodata.com.br, e lá ele vai te mostrar uma série de indicadores muito relevantes sobre a saúde financeira da empresa. Então, agora eu vou mostrar aqui na tela para você como estão os indicadores financeiros da saúde financeira da XP e da Modal Mais. Começando pela XP, você pode ver que nesse site você vai encontrar uma série de informações relevantes, mas as que são mais relevantes para você entender qual a saúde financeira desse momento da empresa é a DC, que é um pouco na página e vê qual o resultado que ela está dando, se ela está dando lucro ou prejuízo. Como você pode ver, a XP está tendo uma crescente recorrente nos lucros. 2015 foi cerca de 40 milhões, 2016 foi cerca de 63 milhões, e 2017 foi cerca de 224 milhões. E outro indicador também bem bacana é o índice de Basileia. Eu não vou me estender aqui nesse vídeo sobre o que ele significa para não ficar muito longo, mas basicamente é bem intuitivo você ver se o indicador está bem ou mal, basta ver se o reloginho aqui está na área verde ou não. Então, o índice de Basileia da XP está ok. Passando agora para analisar a saúde financeira da Modal Mais, que é a Modal DTVM, a primeira coisa é que a gente vai buscar as informações aqui no site do Banco Data, a gente vê que sobre a Modal Mais não tem nenhuma informação atualizada. A última informação foi de 2015 aqui nesse site. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dados do Banco Modal, que é o banco que controla o grupo modal, o Banco Modal, a Modal Mais, e também o agora Modal Mais Digital. Vendo aqui os dados do Banco Modal, a gente pode ver novamente aqui que ele estava tendo um lucro meio que constante em 2015, 2016 e 2017, na casa aí entre 10 e 20 milhões, e em 2018, aparentemente, é um resultado parcial ainda, ele teve um prejuízo de cerca de 17 milhões de reais. E se a gente for analisar aqui o índice de Basileia dele, não está tão legal, é um ponto de alerta aqui, está no pontinho amarelo, quase entre o verde e o vermelho, é um espaço pequenininho aqui de sinal amarelo. Então, já mostra que a saúde financeira do Banco Modal, que controla a Modal Mais, não está tão bem assim, principalmente comparado com o AXP. E por que é importante a gente analisar a saúde financeira das corretoras que a gente pretende investir, ou que a gente está analisando se vale a pena investir ou não? Porque, embora todas as aplicações que você faça estejam e permaneçam seguras, caso uma dessas corretoras quebre, se você tem investimentos em uma corretora em títulos públicos, em CDBs, em LCIs, em LCAs, em ações, em fundos imobiliários, enfim, em qualquer tipo de ativo, se a corretora falir, se a corretora quebrar, nada de mal acontece com as suas aplicações que você possui. porém, o grande ponto-chave aqui é o valor que você tiver em saldo na sua corretora numa eventual quebra, numa eventual liquidação extrajudicial. E aí, existe uma coisa que a maioria dos investidores não sabem, que é o MRP, o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da B3, que ela garante uma proteção de até 120 mil em todas as corretoras, em alguns casos específicos. Quais são esses casos? Numa eventual liquidação extrajudicial de uma corretora, ou seja, uma eventual falência, o que acontece? Todo dinheiro que tiver parado na conta da corretora, que for proveniente de movimentações na Bolsa, seja em ações ou em fundos imobiliários, ele é garantido por esse mecanismo MRP da B3. Porém, todo o resto, ou seja, todo o dinheiro que tiver na conta que for proveniente de outros tipos de aplicações, como em títulos públicos, CDBs, enfim, qualquer tipo de aplicação de renda fixa, ou até mesmo proveniente de algum depósito que ainda não foi feita nenhuma movimentação. Então, por exemplo, você fez uma TED para a conta da corretora e naquele dia a corretora entrou em falência, entrou em liquidação extrajudicial, você não vai ter a garantia desse dolor. Por isso que é muito importante a gente analisar a saúde financeira das corretoras para não ter essa potencial dor de cabeça no caso de uma falência, de uma liquidação extrajudicial. Então, reforçando aqui, dando exemplo para ficar mais claro, esse mecanismo de proteção ao investidor MRP da B3, ela protegeria, por exemplo, se você tivesse investido em ações na modalmais, e você tivesse vendido as ações, ou essas ações tivessem pagos dividendos para vocês, para você, e esse valor tivesse na sua conta, e a modalmais quebrasse, esse valor estaria garantido por esse mecanismo até o limite de 120 mil reais. Agora, se você tiver investido em alguma aplicação de renda fixa, e essa aplicação tiver pago juros semestrais, por exemplo, ou se você tiver liquidado essa aplicação de renda fixa, e há, por exemplo, na XP e a XP quebrar, esse mecanismo não vai garantir, porque o dinheiro que tiver na sua conta não vai ser oriundo de movimentações na Bolsa. Então, é muito importante ter isso em mente, porque é um risco que existe e que a gente deve considerar. E para quem quiser saber mais sobre esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos da B3, vou deixar um link aqui embaixo na descrição que explica melhor como funciona esse mecanismo. Feita essa análise sobre a saúde financeira das duas corretoras, agora, um outro ponto muito importante a gente avaliar é qual o índice de satisfação dos seus clientes atuais. E nada é melhor para a gente, nenhum mecanismo melhor para a gente avaliar isso do que olhando o site do Reclame aqui. Então, analisando o site do Reclame aqui, a gente pode ver que a nota da XP atualmente é de 7,1 contra 6,8 da Modal Max. Então, são duas notas ok, a da XP é um pouco melhor que a da Modal Max, mas é que o importante, se você conhecer pessoas, amigos, familiares, conhecidos que investem em uma dessas corretoras já e principalmente investem há um bom tempo, sempre é bom conversar, trocar uma ideia com essa pessoa para pegar feedbacks de como eles estão satisfeitos ou insatisfeitos com os serviços da corretora. Feita essa análise sobre a avaliação dos clientes atuais das corretoras, outro ponto muito importante a gente analisar é a facilidade de uso das plataformas, que seria a navegação. Então, o único jeito de a gente avaliar isso é abrindo conta nas duas corretoras, como eu falei anteriormente, não tem nenhum custo para você abrir e manter uma conta nessas duas corretoras, na XP não mudou mais. Então, o que eu sugiro para que você consiga avaliar este ponto, que é muito importante, a facilidade de uso, a facilidade de navegação nas duas plataformas, que você abra uma conta em cada uma delas e avalie, porque aqui é uma questão muito pessoal de gosto, de quão intuitivo você acredita que tal plataforma é versus a outra. Então, nesse caso, eu sugiro que você abra a conta em cada uma delas e teste, né? Navegue pela plataforma, pelo home broker, enfim, pelas opções de investimentos, para você ver qual que você se adapta melhor. E, por fim, o último ponto muito importante de se analisar em uma corretora é a variedade de títulos de crédito privado que ela oferece, como CDBs, LCIs, LCAs e etc. E também a variedade de fundos de investimentos que ela disponibiliza na sua plataforma. Analisando as diferentes opções que ambas as corretoras disponibilizam em suas plataformas de fundos de investimentos e de títulos de crédito privado, como CDBs, LCIs e LCAs, dá para chegar à conclusão de que ambas possuem uma ótima variedade com diversas, diversas opções mesmo para você investir, mas, na questão de fundos de investimentos, a XP tem um pouco mais de uma gama maior de opções para você escolher, para você optar e analisar, enquanto que, na parte de créditos privados, dá para dizer que é um empate técnico, porque realmente são muitas opções nas duas e não dá para chegar a alguma conclusão de qual oferece mais em relação à outra. Então, para resumir toda essa comparação que a gente fez entre a XP Investimentos e a Modal+, a gente fez cinco tipos de análise entre elas. Primeiro, análise de taxas, onde a Modal+, teve uma leve vantagem sobre a XP no quesito de corretagem para ações e ETFs. Segundo ponto, a saúde financeira, onde a XP teve uma vantagem sobre a Modal+, o terceiro ponto, que foi a avaliação de clientes atuais delas, que a gente viu através do reclame aqui, onde a XP teve uma leve vantagem sobre a Modal+, o quarto ponto, que foi sobre a usabilidade, ou a facilidade de você navegar nas plataformas delas, que aí é uma coisa que fica totalmente a seu critério, é uma avaliação muito pessoal, então, dá para dizer que é um empate, as duas plataformas na minha avaliação são muito boas, e por fim, o quinto e último ponto, é a questão de variedade de fundos de investimentos e de títulos de crédito privado, onde a XP levou uma leve vantagem no quesito de fundos e um empate técnico na questão de títulos de crédito privado. Então, agora, cabe a você, com base em todas essas informações, decidir qual dessas corretoras que faz mais sentido para você, qual dessas corretoras que faz mais sentido para você investir o seu precioso dinheiro. E aí, não existe resposta certa. A resposta certa é aquela que você sentir mais confortável analisando todas essas informações que a gente passou aqui no vídeo. Então, é isso. No vídeo de hoje, eu fiz uma comparação entre a XP Investimentos e a Modal+, para te ajudar a decidir quando essas corretoras é melhor para você. E agora, conforme prometido, eu tenho um material muito bacana para compartilhar com você, para te ajudar nessa sua trajetória rumo à independência financeira, de buscar mais conhecimento de se aprimorar como investidor. que é um e-book de comparação entre renda fixa e a Bolsa de Valores, te mostrando o que rendeu mais na história do nosso país e acabando com alguns mitos muito famosos que são contados por aí. Então, clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que vai aparecer também em algum lugar aqui nessa tela para baixar o e-book agora mesmo. Ele é gratuito para você. E agora é com você. Deixe nos comentários aqui abaixo a sua conclusão de qual dessas corretoras ganhou essa batalha de comparação, se você já usa uma delas, se você já é um investidor através delas, se você está satisfeito com o serviço e também se você tem a sugestão de alguma próxima comparação entre corretoras que você gostaria que a gente fizesse por aqui no Clube do Valor. Estou muito ansioso para ver todos os comentários e compartilhar um pouco da nossa experiência aqui abaixo. Se você gostou do vídeo de hoje deixe o seu like ele é muito importante para que a gente consiga levar a nossa mensagem e o nosso conteúdo para cada vez mais brasileiros e brasileiras que precisam desse tipo de informação. Muito importante também se você é novo por aqui ou se você ainda não é inscrito clique aqui abaixo no canal de inscrever-se é muito importante para você estar sempre por dentro das novidades dos novos vídeos e conteúdos que a gente postar por aqui e clique no sininho para sempre saber isso em primeira mão dos novos conteúdos. Então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima Tchau, tchau!